Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um novo material que chegou nas bancas agora e o material é esse daqui, Batman Especial Robin 80 Anos com essa capa bem legal, cara, uma capa realmente bem bonitona com efeito verniz localizado, aquele esquema básico, né, que vocês já conhecem, tá? Aqui é a quarta capa, capa cartão, papel cocheio aqui dentro são 96 páginas de quadrinho compilando a coleção Robin 80 Anos tá em inglês que eu não vou falar porque senão o Mario Luis Barroso vai ter um ataque cardíaco ouvindo o meu inglês sensacional ao preço de R$ 20,90 nós temos então aqui compiladas as historinhas curtinhas em homenagem aos 80 Anos do Robin esse ano é um ano de 80 Anos de muita gente então assim como nós tivemos já o Especial 80 Anos do Coringa a gente vai ter o Especial 80 Anos Mulher Gato tivemos um 80 Anos também do Capitão América tá uma loucura de Especial 80 Anos e finalmente a gente chegou no do Robin ah, tivemos também do Lanterna Verde no começo do ano que veio dentro das minhas reclamações anexado dentro da revista do Lanterna Verde do encadernadinho bimestral do Lanterna e aqui a gente tem finalmente o do Robin que eu vou te falar de todos esses que todos tem review aqui no canal tanto do Coringa quanto do Lanterna Verde Capitão América e finalmente do Robin esse daqui foi o que eu mais gostei esse é de longe o mais interessante na minha opinião embora, obviamente, eu seja um enorme fã do Coringa e tudo mais mas ainda achei nesse material uma coisa mais coesa e mais vertida tá? então, vamos lá como funciona essa história 80 Anos? são várias pequenas histórias espagadas ao longo dessas 96 páginas trazendo pequenos contos, digamos assim sobre cada um dos Robins obviamente, alguns deles vão ser trabalhados um pouco mais outros um pouco menos alguns ganham mais histórias outros ganham menos histórias de acordo, obviamente, com a relevância, importância e longevidade de determinado personagem o primeiro personagem de todos, o Dick Grayson obviamente, ele ganha maior número de páginas afinal de contas, ele foi o primeiro Robin na verdade, 80 Anos é dele os outros entraram na onda então, o título Robin ganhou o seu especial e não o Dick Grayson, que deveria ter ganho mas isso não é problema nenhum mas então, nós temos várias historinhas e cada história conta com uma equipe criativa diferente o legal, cara, é que muitas dessas equipes criativas elas estão diretamente ligadas ao estilo da história que foi trabalhada vou dar um exemplo, obviamente, eu vou analisar com vocês e vou mostrar pra vocês com mais calma os títulos que tem aqui dentro mas, por exemplo, é uma história do Asa Noturna o roteiro daquela história do Asa Noturna é do Chuck Dickson que é um cara que ficou conhecido por escrever um longo período das revistas do Asa Noturna então, está o Chuck Dickson lá especificamente pra isso e coisas desse tipo aconteceram justamente com autores que já tinham uma bagagem de ter trabalhado com o personagem em determinada época então eles resgatam aquele período obviamente que nem tudo foi dessa forma mas muitas foram dessa forma as histórias como um todo, cara, são bem legais acho que elas funcionam dentro ali da proposta básica não é nada mirabolante não é nada de outro mundo são pequenas historinhas mesmo e algumas homenagens bem interessantes alguns pontos bem emocionantes eu gostei muito da história do Jason Todd achei, assim, sensacional e é curtinha não tem praticamente nada com uma arte bem simples mas eu gostei demais daquela história com relação ao fato de ser um material com pequenas histórias Barba, eu não conheço personagem eu estou começando a ler quadrinhos agora você me aconselha? isso vai ser um... pode ser muito interessante e pode ser frustrante, tá? eu tentei me colocar no lugar de alguém que não conhece absolutamente nada e eu pensei de duas formas que aí, obviamente, é observar o copo meio cheio e meio vazio isso vai depender da experiência de cada um eu lendo material eu conhecendo várias dessas fases várias dessas referências não conheço todas não tive contato com todas não conheço a fundo todas mas com o conhecimento que eu tenho de Robin dessas fases dos momentos eu achei bem legal eu me diverti bastante como um leitor vou nem dizer um leitor experiente mas um leitor mediano de Batman, Robin e desses materiais eu curti eu me diverti e achei a proposta bacana se eu não tivesse nunca lido nada estou começando agora nos quadrinhos só sei o básico ali que eu vi nos desenhos e tudo mais pode ser que seja extremamente motivante para você justamente descobrir os outros Robins descobrir um pouco da origem de cada um porque de certa forma são trabalhados você mostra fases da vida desses personagens então pode ser que seja interessantíssimo para alguém que esteja começando agora eu não consegui fazer completamente a separação de um leitor na minha cabeça se eu sou um leitor totalmente novato isso vai me empolgar ou vai me desanimar eu não consegui achar essa linha exatamente para definir de qual dos lados eu ficaria então eu acho que para alguns que estejam começando agora pode ser uma leitura muito boa justamente para historinhas curtas conhecer todos os Robins e tal pode ser muito bacana ou pode ser meio ah mas não entendi nada das histórias é um copo meio cheio e meio vazio para quem já tem bagagem para quem já gosta do Robins principalmente do Dick do Asa Noturna dos Titãs acho que vai ser uma leitura bem prazerosa e bem interessante repetindo para mim foi o 80 anos mais legal que eu vi até agora depois talvez o do Lanterna Verde que eu também gostei bastante mas esse eu achei muito legal eu me diverti achei historinhas bacanas curtinhas que funcionam dentro de arte tanto de arte quanto de roteiro tá então aqui dentro obviamente a gente começa com o Tim Drake não com o Dick Grayson Tim Drake está lá no final com o Robins Vermelho tá e aí é legal que a gente vai acompanhando o Dick é o que tem um momento mais mais legal da revista uma boa parte da revista é dele porque cada uma das histórias vai acompanhar um momento da vida do Dick e eu gostei muito das histórias dele a gente pega ele enquanto Robin tá mas já na reta final da vida dele enquanto Robin a gente pega ele dentro dos Titãs a gente pega ele virando Asa Noturna a gente pega na fase de Agente 37 quando ele estava lá na Espiral e tudo mais isso é uma fase bem recente agora dos quadrinhos tem ele Asa Noturna Bloodhaven então tem tem todas essas fases da vida dele uma em cada historinha e os autores que estão responsáveis por esses materiais são autores que trabalharam de certa forma aqui tá então isso essa do Dick é bem legal a gente começa com o roteiro do Marvel Wolfman com a arte do Tom Grumet e arte final do Scott Hanna contando justamente uma historinha lá do Dick no início não tão no início tá na verdade é a fase final da vida dele enquanto Batman enquanto Robin mas é um material muito muito bacana tá essa daqui eu gostei bastante é uma historinha que vale muito a pena são poucas páginas tá é um material pequenininho entre as histórias tá separando aquelas histórias a gente tem também alguma capa icônica daquele personagem daquele Robin especificamente tá então a gente ao longo das histórias mas quando for trocando de um personagem pro outro a gente tem capas importantes daqueles personagens e aí são capas não feitas pra esse quadrinho mas capas que realmente aconteceram e saíram normalmente nas revistas então é um material bem legal já a do quando ele vai Asa Noturna pra Bloodhaven a gente tem justamente o roteiro do Chuck Dixon que foi um cara que trabalhou com ele na Asa Noturna com o Scott McDaniel na arte uma arte bem bem daquele período tipo Batman Terremoto pra quem tem a coleção da da Eagle Moise acho que dá até pra ver ela tá aqui em cima no canto cataclismo terremoto tudo mais uma arte bem daquele estilo fim dos anos 90 início dos anos 2000 então tem a historinha bacana aqui do Asa Noturna depois a gente vai pro Asa Noturna e os Titãs com o roteiro de Devin Grayson e arte de Dan Hughes que é um cara que já trabalhou bastante com o material de Titãs deixa eu mostrar aqui uma página legal pra vocês sempre com o foco tá no asa embora seja uma aventura dos Titãs o foco tá aqui bem no asa essa história é bem curtinha legalzinha nada demais mas funciona finalmente a gente vai pro pra gente 37 essa história é muito boa tá é bem bem legal a arte dela tá muito boa olha só é uma revista bem bonita e aqui o material funciona legal tanto o decorrer quanto a conclusão da história foram muito legais aqui a gente tem o roteiro do Tim Seager e do Tom King os caras que manjam bastante né e a ótima arte do Michael Hanin que fez um trabalho bem bacana depois a gente vai pro Jason Todd Capuz Vermelho aqui por exemplo é uma das capas que eu disse pra vocês tá é uma capa que saiu já em alguma revista e aí ela já entrou aqui pra ilustrar o personagem que tá começando aqui a gente tem essa história que é muito boa do Jason Todd mas infelizmente cara só tem essa história do Jason Todd eu gostaria de ter visto mais mas enfim pelo menos é uma ótima história talvez uma das melhores de todas na minha opinião com o roteiro do Jun Winnick e arte de Dustin Noonien cara abstraga a pronúncia porque foi isso que eu consegui finalmente nós vamos pra Tim Drake mais uma capa clássica icônica aqui essa daqui eu acho que saiu ainda na época da da editora Abril né eu acho não tenho certeza enfim e aqui a gente tem uma arte muito boa numa história legal cara eu gostei dessa história aqui é uma historinha simples boba legal mas eu gostei a arte muito bonita e a história funciona muito bem aqui a gente tem roteiros de Adam Bicham e arte de Fred e Wiggins segundo que funciona o material é bem legal depois a gente tem uma outra história do Tim Drake Robin Vermelho com James Tyne no quarto no roteiro e o atual roteirista da revista do Batman e arte de Javier Fernandes essa história aqui cara eu achei ela ok aqui a gente tem o Tim Drake interagindo com os outros Robins tá legal não é ruim não mas também essa daqui pra mim não destacou não achei ela nada demais e ela tem uma uma deixa uma ligação direta com a revista que o próprio James Tyne não tava escrevendo lá atrás no foi o James Tyne agora agora eu buguei na revista Detective Comics que tinha aquele aquele grupo do Tim Drake e tudo mais que acabava que a revista não tinha nada de Batman era Robin e seus amigos com o cara de barro vocês lembram disso né finalmente a gente tem uma história da Stephanie Brown a spoiler enquanto Robin é uma historinha legal cara tem uma arte meio cartunesca tá eu não sei aí aqui vai minha única crítica com relação a a isso daqui tá e a minha única crítica com relação a revista não por essa história tá aqui eu acho que não tem nenhum problema essa história tá aqui é só que eu acho que eu nem lembrava da Stephanie Brown enquanto Robin eu lembro dela só como spoiler mas tudo bem ela teve aqui meia dúzia de edições que ela viveu enquanto Robin ok eles acharam que merecia ter um espaço aqui só que eu acho que tem uma outra Robin extremamente emblemática que poderia tá aqui dentro no lugar da da spoiler que é conhecida por spoiler porra ela foi o Robin durante eu não lembro cara não lembro de verdade você podia botar esqueci o nome da menina mas a menina que foi a Robin ela tá até aqui cara no Cavalho das Trevas ela foi uma Robin porra uma puta Robin num material sensacional mas não usaram poderia ter usado talvez ficasse mais legal a história não é ruim a história é legalzinha dela tem o roteiro de Amy Wolfram e os desenhos esse desenho meio cartunesco do Damien Scott funciona a história é bacana mas eu queria ter visto a outra cara eu queria ter visto particularmente queria ter visto algo mais do Jason Todd e gostaria de ter visto a história da outra enfim deixa quieto temos uma história do Damien Wayne com o roteiro do Peter J. Tomasi Jorge Jimenez e Alejandro Sanz que fazem um trabalho muito legal é basicamente a equipe que já tava trabalhando mesmo lá com com os super filhos com a revista do do Superman aquela Action Comics era Action que tava não era Superman mesmo que tava trabalhando o conceito da paternidade do Clark e tudo mais então tem uma é uma revista bem ligada aquela dupla do Damien com o Jonathan e finalmente a gente vai pra uma outra essa daqui tem uma arte que simula bastante tem o roteiro do Rob Thompson e a arte do Ramon Villalobos que simula bastante o trabalho feito lá no Batman e Robin a minha tá lá no cantinho ali atrás daquela não dá pra vocês verem direito aquele encadernado do Grant Morrison com a arte do ai fugiu completamente o nome agora aí vocês sabem de quem que eu tô falando né quando acabar de gravar o vídeo eu vou lembrar o nome dele mas enfim dele aqui também mais uma história legalzinha também nada de outro mundo mas legalzinha depois a gente tem uma ficha dos personagens é justamente esse ponto que eu digo pra vocês até que pra um cara que tá começando agora que tem pouco conhecimento dos personagens pode ser legal ter essa experiência de passar por eles e depois encontrar essas fichas com as informações a respeito da vida de cada um dos personagens um posterzinho no final tá com os Robins todos e todos vestidos de Robin mesmo e ai finalmente tem ela aqui com a arte aqui ó do Frank Miga ele só ganhou ela só ganhou uma página no final com a arte do Frank Miga ah cara ela podia tá na história mas não está mas ainda assim Batman Especial 80 Anos do Robin é um material bem legal para os fãs do Dick Grayson para os fãs do Robin para os fãs do Batman e pros novos leitores que tão curtindo esse mundo de quadrinhos da DC pode ser uma leitura interessante não só pra se divertir e tal mas pra conhecer um pouco mais dos personagens também tá na banca cara já conferiu curtiu vai comprar não vai escreve pra mim o que você achou do review o que você achou da revista o que você vai fazer se vai comprar se não vai mas deixa a sua opinião aí que é sempre muito importante se você é novo no canal seja muito bem-vindo espero que você tenha curtido esse jeito diferente fazer aqui programas tá então se tu curtiu deixa o likezinho deixa o comentário se inscreva no canal ativa a notificação do sininho e volte sempre cara que você é muito bem-vindo por aqui não se esqueçam de se inscrever no Facebook que eu compartilho notícias e os links do Barba na Amazon e também principalmente no Instagram Instagram do Barba é divertido demais sempre tem as minhas leituras atuais os próximos programas tem fotos tem um monte de coisa bacana se inscreve lá no Instagram do Barba e pra ajudar o trabalho aqui do canal compre usando os links do Barba que estão lá estão aqui embaixo estão lá em comunidade do próprio YouTube e estão também no Facebook beleza? então foi isso aqui comigo Rodrigo com mais um review dos quadrinhos um abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima